Ué, vai acabar. É. Já vai acabar. Toma, vocês perdem de hack. Vocês perdem. Quem é a bruxa? Quem é a bruxa e falar na moral? Toma. Olha lá, olha lá. Esse aí é o hack do Jack. Vai, bane, bane, bane. Olha isso, olha isso. Eu pertei de todo mundo. Olha o nível do cara, quatro e cinco. Pera aí, o braço. Vai comer aqui ou lá? Aqui lá. Não, não, não. Eu vou desativar o hack, não. Agora é tarde. Memória não está ligada. Lerdão. Depois eu boto a memória pra cá, tá? Você não vai botar mesmo. Eu vou botar. Agora. Deixa quieto. Fica quieto, fica quieto. Não, mas é arroz. Fica quieto. Só você fica quieto. E eu faço. Pera aí, fica quieto. Pera aí, tira a mão daí. Depois de esbarrar é porque tá muito perto. Eu falei que eu ia passar pro outro lado. Pera aí, tira a mão. Eu não digo não, cara, é isso aí. Não liga, mas eu vou dormir e liga. Eu falei que ia botar pro outro lado. Eu falei que ia botar pro outro lado. Olha eu. Pera aí, liga o outro lado. Pera aí, liga o outro lado. Eu não liga não, cara, é isso aí. Não liga, mas eu vou dormir e liga. Pera aí. E depois eu faço suco, hein? Pera aí, liga o outro lado. Pera aí, liga o outro lado. Pera aí, liga o outro lado. Não, cara. Por que, porra, liga o outro lado. Ou eu fico zoando com o outro. Ou eu jogo. Ah, esses caras são lá aqui mesmo. Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando... Tô ficando... Hum, cara, eu fico. Tome. Tome. Tome! A vingança sempre é plena. Não dá algo não é isso. Não dá algo não é isso. Joga muito John Wick. É isso, valeu. Olha, John. Joga muito... Acho o cara aqui. Ih, usando a mesma skin que é minha. Não, front... Eu... Não, esse é o aniquilador. Ai, quase que eu dou um headshot de longe Matei o cara Matei outro Matei outro Matei outro Matei outro, uau Olha os caras amassando Não, quer carne seca? Quer caminho? Experimenta Ai, eu sou um que joga muito, cara Ei, ei Sou eu, pô, Nikola Ah, vou te seguir, pô, vou te seguir nesse caralho Aham Cara, você tá me perguntando? Arruma logo, cara É, mas é mais preciso mesmo Nego, basta profissional Espera um aqui profissional Espera um no Jack Ah, Ju, a carta dos caras tem de cara profissional, mano Ó, John, hein Pô Ele é hack O pesquisador mandou o geral sair que ele vai escolher o servidor aí Ah, não, do bolha Ah, deu bom Pelo menos Aí, aí, olha, olha Matei os dois aí, pô Vem, seus dois hack Vem que vocês estão perdendo de hack ainda Todo mundo de lá é hack Matei outro Boa Três quilos de vida Matei outro Quatro quilos de vida Matei outro É, é hack mesmo, ou eu desativou o hack? É nada Pô, mano, aquele rapa é meu mano, saco mesmo Calma aí, eu vou banir ele Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah